Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então voltamos aqui aos nossos comentários da epístola aos Gálatas. E o que é mais incrível é pensar que são quase dois mil anos, um pouco menos de dois mil anos, se passaram desde que foi escrita essa carta aos Gálatas. E ainda hoje nós encontramos Gálatas espalhados pela cristandade. Pessoas que teimam de qualquer maneira que a justificação seja pela lei, pela guarda da lei. E Gálatas é uma carta muito explícita de como a graça é que hoje justifica o homem, não só hoje, mas como sempre foi. No versículo 12, Gálatas 3, 12, Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a vida era garantida ao israelita por cumprir, fazer as coisas da lei. Mas a questão é que ninguém conseguia. Ninguém conseguia. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Por isso que às vezes nós ficamos um pouco confusos quando lemos passagens falando de vida eterna no Antigo Testamento ou mesmo nos Evangelhos. como aquele jovem que procura o Senhor e fala, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna. E aí o Senhor fala da lei para ele. O Senhor fala da lei. Porque vida eterna, no contexto do judaísmo, era viver para sempre. Era viver para sempre. Então, quando fala que a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. O que é ensinado na lei, realmente é real. O problema é o seguinte, ninguém guarda a lei. Ninguém consegue guardar todos os mandamentos. Faça essas coisas e você vai viver. Mas ninguém consegue. Esse é o ponto principal. E aquele que acha que consegue, já está culpado de pretensão, de ser pretencioso, de ser orgulhoso, de achar que em si mesmo exista uma força, uma capacidade de guardar toda a lei. Toda a lei. Lembre-se que no versículo anterior, no versículo 10, Gálatas 3.10, Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, isso coloca todos os seres humanos debaixo de maldição. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. E aí o versículo 13, Gálatas 3.13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição da lei? Essa que tornava maldito todos os seres humanos que não conseguissem guardar a lei. Mas ele nos resgatou, nos redimiu. Ele nos comprou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Tomando o lugar do maldito, morrendo na cruz como um maldito, porque ele estava carregado com os nossos pecados. É o que fala no versículo 13, porque está escrito, maldito a todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito pecado na cruz e assim ele recebeu a paga, a paga que a lei exigia. Ah, pecou? Tem que morrer. Ele nunca pecou de si mesmo, mas ele estava ali carregado com os nossos pecados. Então ele tinha que morrer mesmo. Alguém que rejeita, alguém que tenta se justificar pela guarda da lei, ele está desprezando a maior dádiva de Deus que foi entregar o seu filho para morrer no lugar do pecador. Porque quando você coloca que a justificação é pela lei, você anula totalmente a obra de Cristo. Para que ele teria que morrer se eu poderia, apenas seguindo mandamentos, ser justificado? Percebe? E no versículo 14, ele vai falar da bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele vai descrever aqui melhor essa bênção de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão. E ele no versículo 15, ele vai explicar, irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. E essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Ou seja, foi confirmada essa aliança? Foi. Alguém pode anular? Não, é um contrato. Deus fez um contrato com Abraão. E esse contrato é de Deus com Abraão. Não tem parte de Abraão nesse contrato. Ora, as promessas, no versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não desde as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Essas promessas foram feitas e estão relacionadas a Cristo. Então, não existe nenhuma maneira de você contornar que Deus um dia fez uma promessa a Abraão e não revogou essa promessa. E essa promessa era da fé. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E no versículo 17, ele fala uma coisa que é bom a gente lembrar, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida, de forma de abolir a promessa. Então, pensa assim, quando Deus fez essa promessa com Abraão, e Deus justificou Abraão pela fé somente, não existia a lei, não existia a lei, não tinha sido dada. Ela seria dada 430 anos mais tarde. Então, o que Deus estava mostrando ali é que realmente a lei não seria capaz de salvar o homem ou de justificar o homem. Nós vemos que, tem até um comentário até de um autor, que ele fala que os gálatas imaginavam que Cristo pudesse... comprá-los, adquirí-los, porque aqui fala no versículo, resgatá-los pela metade. E que eles, os gálatas, tivessem que fazer o resgate do resto. Mas não é assim. Muitos cristãos hoje acreditam nisso. Eles acreditam que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, mas que você tem também que fazer alguma coisa. Aí eles citam aquele versículo muito famoso, que eu estou tentando achar na minha Bíblia, nunca achei. Deus diz, ajuda-te que eu te ajudarei. Vocês já devem ter escutado esse versículo, né? Não existe. Não existe, porque Deus não está esperando nada do homem. Não está esperando nada do homem. E no versículo... No versículo 18, ele fala assim, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deus deu a Abraão uma promessa, e essa promessa inclui salvar pessoas de todas as nações, como nós vamos ver mais para frente, não apenas dos hebreus, mas de todas as nações, de todas as gentes. E no versículo 19, ele fala logo, para que a lei? Ah, ótima pergunta. Para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, a lei foi dada através de anjos a Moisés. A Moisés. E ela foi dada por causa das transgressões. E no versículo 9, fala, Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas lei nenhuma pode vivificar, pode incutir vida num morto. Porque se você chegar para um cadáver e falar assim, Levanta! Faça alguma coisa! Vai! Se ajude! Te ajude, que eu te ajudarei! O cadáver não está nem aí, ele só vai feder um pouco mais. Não vai fazer nada. Agora, é muito importante entender isso, que um morto não é capaz de agir. E a Bíblia deixa clara que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Isso fala em Efésios, capítulo 2. Todos mortos. Nenhum vivo. Hoje eu até lembrei uma história que aconteceu. Uma senhora que trabalhou na casa dos meus pais quando eu era garoto. E ela era casada com um homem que usava peruca. E aí ele morreu e meu pai contava que foi no velório. O velório era na casa. Na própria casa da pessoa. Ele morreu. Aí fizeram lá o velório. Ele tinha o caixão, as flores, não sei o quê. Só que eu usava peruca. E o corpo, depois que morre, ele começa a transpirar. Isso é natural. Isso acontece com todo morto, né? Porque começa a sair o líquido pela pele. E como ele usava peruca, a peruca tinha aquela cola para grudar na cabeça, a peruca, vup, te escorregava no caixão. Aí, todo mundo saia da sala. Aí, essa senhora, Dona Tereza, ia lá, arrumava a peruca, punha no lugar. Todo mundo entrava de novo na sala. Naquele tempo, o velório era na sala da casa da pessoa. Daqui a pouco, a peruca, vup, te de novo. Aí, saia todo mundo e ela arrumava. No fim, ela pediu que todos saíssem, que ela ia dar um jeito na peruca. Todos saíram, voltaram, a peruca estava lá no lugar, bonitinha. Aí, meu pai, sentado do lado da Dona Tereza, Dona Tereza, como é que a senhora fez? Agora, a peruca não escorregou mais. Ah, seu Mário, eu preguei uma taxinha, né? Está morto, não sente nada. Assim é a condição do homem. Assim é a condição do homem. Morto. Morto em delitos e pecados. Santo é que, quando uma pessoa escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo incute vida nessa pessoa através da palavra de Deus, aí que ela sente os seus pecados. E aí que ela clama por salvação. Esse é o novo nascimento, né? O novo nascimento é justamente isso. Nascendo da palavra e do Espírito. Não fostes restaurados, como é que fala? De semente corruptível. mas da incorruptível palavra de Deus. Então, a incorruptível palavra de Deus, quando entra no coração de alguém e o Espírito Santo faz a obra nessa pessoa, ela ganha a vida. Não é ainda a vida eterna que vem pela fé em Jesus. É vida. Para ela sair daquele estado de torpor, mórbido e sentir o peso dos seus pecados. Porque senão não sentiria também. Às vezes a gente pensa que pessoas que fazem coisas horríveis, mas como ele não sente nada, não, ele não está sentindo nada porque ele está morto. Está morto nos seus delitos e pecados. Mas aqui na frente nós vamos ler que no versículo 22, Gálatas 3, 22, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A escritura encerrou tudo debaixo do pecado. ou seja, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado. Não tem exceção alguma. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, aquela promessa que foi feita a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, ela só pode acontecer por causa de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. E ele, aqui nesse versículo 22, tem três palavras aqui que são chave, né? Fé para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada, uma outra palavra chave aqui, ou seja, não fosse vendida, mas fosse dada a quem? Aos crentes, aos que creem. Terceira palavra chave aqui, fé presente ou graça e aqueles que creem. Isso aqui é o que tira uma pessoa desse lugar de maldição em que a lei, em que a escritura encerrou todas as pessoas. E no versículo 23, ele vai falar dos hebreus, particularmente, porque a salvação vem dos judeus, né? Nós sabemos disso, como o senhor fala para a mulher samaritana. no versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, por mais que a justificação já fosse pela fé desde o princípio da criação do mundo, desde que o homem caiu, muitos não sabiam disso. Deus deu a lei para guardar o seu povo. Deus escolheu um povo que não era o melhor do mundo, era o pior, o mais mesquinho de todos os povos, que era o povo hebreu. E aí, deu a lei para esse povo. Mas essa lei tinha também a função de guardá-los. Então, eles tinham, vamos chamar assim, eles tinham uma tornozeleira eletrônica. eles não podiam caminhar além de um certo limite. Deus colocou limites na vida deles, limites no andar, limites nas ações. Eles estavam com uma tornozeleira eletrônica, eles estavam guardados debaixo da lei e encerrados para um objetivo, qual é? Para aquela fé que se havia de manifestar. Então, por isso que ainda não sabiam disso. Muita gente pega o Antigo Testamento e quer viver segundo o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é só uma parte da história. Por isso que um judeu, um judeu hoje, não entende a Bíblia, porque ele parou no Antigo Testamento. Às vezes, alguém me manda um vídeo de algum rabino, Mário, veja o que esse rabino está falando. por que que eu vou escutar um rabino? Me diz. Por que eu vou escutar um rabino? Ele não sabe. Ele não conhece. Ele é do povo que nem mesmo reconheceu que o Messias que eles esperavam tanto, já estava aqui na Terra. E não só isso, mas pegaram o Messias e entregaram a morte. Por que que eu vou perder tempo vendo um vídeo de um rabino? não tem razão de ser. É só usar um pouquinho assim, os dois neurônios, que já dá para entender que é perda de tempo, porque sem o Novo Testamento é impossível entender o Antigo. Porque o Antigo Testamento ele é cheio de sombras, de coisas que seriam, que viriam. Isso a carta aos hebreus deixa muito claro. Então, eu não vou entender a Bíblia sem o Novo Testamento e em especial as cartas dos apóstolos, as epístolas. Por quê? Porque aos apóstolos e em especial a Paulo, Deus revelou mistérios que estavam escondidos até mesmo dos profetas do Antigo Testamento. Eles não sabiam, coisas que eles não sabiam. Então, até mesmo Daniel, quando o Senhor dá uma profecia para Daniel, ele fala, encerra essa profecia porque não é para você. não é para você essa profecia. É para muito depois de você. E os que virão depois irão entender essa profecia. Então, é. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros. 3minutos.net 2minutos.net